Música Tudo bem pessoal? Muito boa noite. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na Obra TV, né? Nesse feriado dia 7 de setembro. O pessoal já curtiu, já dormiu bastante, descansou. E acompanhando a gente agora, você tá prestando atenção, né? Tá mais bonito esse início de programa, né? Tá acostumado com o Luiz Carlos Reck aí na apresentação. Tá descansando um pouquinho. Diz que notícia não faz feriado, mas o Reck conseguiu descansar um pouquinho. A gente tá aqui pra debater sobre as coisas da dupla Grenal, né? Projetar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pra Grêmio, pra Internacional, por aí. E com os nossos convidados, né? Apresentação já com o Marcelo Salzano. Nosso colega aqui tá acostumado já a aguentar o Luiz Carlos Reck. Vai me aguentar um pouquinho hoje, né, Salzano? Não, mas perto do Reck, você aí vai dar conta do recado. Tenho completa certeza disso. Também está conosco o André Miola, que é conselheiro do Internacional. Obrigado pela presença aí. Eu vou te incomodar um pouquinho hoje também, viu, meu? Boa tarde, fica tranquilo. E também o Luiz Gustavo Bives, jornalista, nosso colega aqui também, presente pra debater um pouquinho sobre a dupla Grenal. Boa noite, Bives. Boa noite. O nariz é menor, né? Não é tão menor assim, né? É, mas tem mais oxigênio no estúdio. Está respirando melhor hoje, né? É, tá mais tranquilo, né? Tá bem mais tranquilo. Eu agradeço. Eu já fico mais tranquilo, fico mais calmo pra fazer a apresentação do programa. Então, pessoal, já começar a falar um pouco de dupla Grenal, né, das questões de Grêmio Inter. O Grêmio joga daqui a pouco, né, enfrenta o Curitiba lá no Couto Pereira. E até tá chamando a atenção essa campanha fora de casa, né, que o Grêmio vem fazendo, né? Acabou perdendo na rodada passada contra o Botafogo e agora tem mais uma partida longe do Porto Alegre. O que tá acontecendo aí, pessoal, com o Grêmio nesse momento que, quando é fora de casa, é um time completamente diferente. Duas vitórias, né? São duas vitórias fora de casa. Duas vitórias em 11 jogos. Isso. E o que chama a atenção é o seguinte, o aproveitamento do Grêmio em casa é muito bom. É similar ao do Palmeiras. Agora, essas duas vitórias pesam muito na campanha. E o aproveitamento fora de casa do Grêmio é de um time rebaixado. Porque em 11 jogos são duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Dá um aproveitamento de 30%, o que é muito ruim pra um clube que tem as pretensões de título como é o Grêmio, né? Não, e vão começar o segundo turno, já é um segundo turno de campanha de rebaixado. Se somar a pontuação, mesmo com o jogo atrasado, a questão do Botafogo e tudo mais, é uma... esses três últimos jogos, o Grêmio jogou nove pontos e somou um ponto. Não. O Grêmio, nas últimas seis partidas no Campeonato Brasileiro, só venceu uma. Venceu o Corinthians naquele domingo, 11 horas da manhã, que deu mais de 50 mil pessoas na arena, um recorde de público. Então, o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, nesse momento, ele vive um momento de instabilidade. E o Roger vai precisar corrigir isso o mais rápido possível. Que faz um comparativo ali, né? Se as equipes estão à frente do Grêmio, na tabela de classificação, tu pega Palmeiras, pega Corinthians, Atlético Mineiro, o aproveitamento deles fora de casa é muito maior que o Grêmio. Isso pesa demais, né? Para um time que quer ser campeão brasileiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou convidar ela pra me ajudar nessa análise tática. A gente falou os sintomas, né? Agora vamos achar, a gente já viu o hematoma no time do Grêmio, a gente já viu todo o sinal da doença. Agora vamos achar a doença. O porquê disso? A minha teoria sobre isso, e eu estou surpreso em pensar e mudar meu pensamento, eu não achava que o Juliano fosse fazer tanta falta no time do Grêmio. Eu não achava. A gente vinha conversando agora há pouco e eu fiz exatamente o comentário. O time do Grêmio estava encaixado. Talvez o time do Grêmio não seja tudo aquilo que apregoavam, também não é tudo isso que talvez esteja jogando nesse momento. É necessário reencontrar a melhor sistematização, mas não tenha dúvida que o decréscimo de produção passa pelo Juliano. Porque a função que o Juliano fazia ficava naquele limbo ali entre meia e volante. Meia e volante, apertando a marcação, chegando para as tabelas, para aquele toque curto que o Grêmio fazia. E a gente viu, com a ascensão do Jailson, uma possibilidade. É fato. O grupo do Grêmio, ele não é um grupo para ser campeão. O Juliano sai e não tem reposição. Não tem reposição. Aí, se tira o Bobô, tudo bem, ele não era um especial ali para o ataque do Grêmio. Mas em relação ao Henrique Almeida, por exemplo, as representações que a gente já viu dele... O Bobô fazia a parede melhor, contribuía melhor em uma tabela de quem vinha de trás. E tu não consegue ver isso. Aliás, o Henrique Almeida contra o Botafogo, me ajudem. Vocês conseguem ver algum passe do Henrique Almeida? Não, absolutamente nada. Absolutamente nada. E coincidência ou não, a instabilidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro começa com a saída do Juliano. Até teve aquele jogo de exceção contra o São Paulo, que o Grêmio amassou o São Paulo aqui na Arena. Foi 1x0, poderia ter sido muito mais. E ali o Neguebo, ele fez uma grande partida. Foi até um dos destaques daquele jogo. E aí todo mundo pensou, bom, com a saída do Juliano tem a reposição, que é o Neguebo. Mas aí depois o Grêmio empata fora de casa com o Lanterno, o América Mineiro. Depois vem na Arena, empata com o Santa Cruz também em 0x0. E o Grêmio só ganhando o Corinthians. E aí empata com o Atlético Mineiro, perde para o Flamengo, perde agora para o Botafogo. Então, sem dúvida, o Juliano faz muita falta a este time do Roger. Olha, se o Neguebo ainda tem aquele dia maravilhoso que teve contra o São Paulo, que estava dando tudo certo. E a gente sabe que não só o Neguebo, mas outros jogadores. E aí vamos até abrir a discussão para grupos do futebol brasileiro, internacional, ou até mesmo o Palmeiras, que é o que menos se ressente disso, por ter um grupo. Palmeiras sem grupo. Pois é, tem um grupo. Não são jogadores espetaculares e tal, mas para manter a média. E o Corinthians, o Cristóvão, tem tido a humildade de seguir o trabalho que o Tito vem fazendo. E olha que ele está sendo muito criticado ainda, né? E o Corinthians perdeu muitas vezes. Perdeu o Elias agora. Exatamente, perdeu e assim, no jogo que o Corinthians teve contra o Internacional, foi muito fácil de enxergar as duas linhas do Cristóvão bem montadas. E o Internacional podia jogar mais um dia que não ia ultrapassar as linhas do time bem montado do Cristóvão. Então, assim, esses dois times com uma vantagem ao Palmeiras por ter um plantel e ter alguns jogadores diferenciados, eu acho que o Palmeiras é disparado. Assim, o time que, ao meu ver, é o possível campeão. Só voltando para o Grêmio, tem que falar. Agora, fale rapidamente também destacar a grande campanha do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, porque vamos falar aqui, o Flamengo não tem o Maracanã. O Flamengo não está jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro. Joga, às vezes, em Cariacica, às vezes manda os jogos em Brasília, às vezes até lá no Nordeste, enfim. Mas o Flamengo, se tivesse o Maracanã ainda como um dos fatores que pudessem também alavancar ainda mais, eu não tenho dúvida que o Flamengo seria líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, acredito que a luta pelo título vai ser entre o Palmeiras e o Flamengo. Acho que ainda tem o Atlético Mineiro. O Grêmio, no meio entendimento, agora, nesse momento, ele sai da briga. Se jogar aquele futebol com a plataforma... Eu acho o Atlético um time de altos e baixos. E o Santos é um time extremamente técnico, mas se ressente em alguns momentos daquela necessidade de tu ter mais garra na hora de... É, e tem um decréscimo grande sem o Grêmio. É, na hora do vamos ver o Santos... Pode só voltar no Grêmio, que a gente, para finalizar a análise, né? A gente estão já... Acho que todos concordamos aqui que o Juliano é uma ausência terrível no time do Grêmio e que ninguém percebia, porque o Juliano não jogava o bonito. Mas não percebe aqueles que olham só a arte plástica do futebol. Não jogava para dar bicicleta e coisas do tipo, né? E tal. Agora, assim, esses três volantes que o Grêmio tenta ainda manter, porque fica a dúvida se o Juliano era aquele volante que fazia, que ajudava a compor e tudo mais, eu achei, pelo menos, e isso passa muito pelo Michael, na minha opinião, o Grêmio está arrastado demais. E isso não é de hoje. O tic-toc, o tac-tac, o tuc-tuc, não está funcionando ali. Então, o Roger precisa... Muita gente vislumbrou, depois do Atlético Mineiro, de que os três volantes eram a solução para o Grêmio e o Grêmio tinha achado a situação. Eu ainda não acho que esse esquema está completamente definido. Perto do que a gente viu, foi um Grêmio muito lento, um Grêmio devagar. E dos três volantes, o Wallace, o Jailson e o Michael, nesse momento, se é para jogar dois, tem que jogar o Wallace e o Jailson, que mostraram até o melhor entrosamento. O Michael, ele é um jogador, assim, de altos e baixos, né? Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas se no momento tem que jogar dois desses três, eu colocaria o Wallace e o Jailson, e nesse momento, eu acredito que o Michael seria banco. Aqui, ó, vocês são da reportagem, me ajuda aqui. Você sabe se é Miguel ou não, porque é a segunda vez que ele sente. Jogou mal, umas duas, três rodadas, era a pancada que tinha sentido no Flamengo. Aí, joga, não joga. Agora vai entrar na dúvida de novo. Começou ontem, esse negócio da dúvida, se vai jogar ou não. Isso é Miguel, não é? Ele está sentindo alguma coisa? É para explicar ou não? Acho que o rendimento técnico dele diminuiu demais, né? Ele já não é mais guri, né? Não, é, exato. É uma das coisas que... Eu acho que ele acaba sentindo psicologicamente, daqui a pouco, um pouco isso também. A pressão. Daqui a pouco, a cabeça pensa uma coisa, o corpo reage completamente diferente. E aí, também, eu acho o seguinte, o Internacional teve uma oportunidade quando, numa das janelas, o Nilmar acabou indo embora e o Internacional praticamente abdicou de ser campeão brasileiro. As diretorias têm que ter um planejamento se tu realmente quer buscar um título ou chegar entre os quatro do campeonato brasileiro. Tu não pode abdicar de um jogador como o Juliano, que é importante, taticamente, e pelo trabalho que o Roger fez, constituindo o sistema de jogar, tirar uma peça fundamental de um treinador que está tentando buscar, talvez não um título, mas uma colocação muito digna que seria chegar entre os quatro. Isso que é brabo. Além de tudo, tu tem uma suplementação orçamentária. Eu falo disso só tocando no assunto de uma parte política que não tem nada a ver com o meu time, que é o Internacional, mas a gente vê que as coisas se repetem. O Palmeiras perdeu alguém? O Gabriel Jesus está vendido, mas não vai sair agora. Pois é. E até o Miola citou o Internacional aqui. Eu me lembro que em 2010, depois do título da Libertadores do Inter, até que começou o trabalho com o Fossati, depois veio o Celso Rotti. O Celso Rotti achou uma maneira de jogar e o Tyson era uma peça fundamental naquele time, que era a válvula de escape para sair em velocidade no contra-ataque e também para puxar as jogadas de ataque do Internacional. O Celso perdeu esse jogador e ele nunca mais conseguiu encontrar a mesma formação. Tanto é que no Mundial, o Inter acabou se estrepando. Perdeu para o Mazembe, aquela história que todo mundo sabe. Então, essa questão de perder um jogador importante também faz muita falta, como está fazendo agora para o Roger em relação ao Juliano, na época para o Celso Rotti, com o Tyson depois do título da América. O que parece, pessoal, é que o Grêmio tem uma base boa titular. Aí perde o Juliano, que era um titular. Aí tem questão de convocação, tem o Marcelo Groi ficar fora, o Jeromel ficar fora também. O Grêmio não tem peça de reposição à altura. O futebol brasileiro, com raras exceções, tem peça de reposição. em todos os clubes do Brasil. O ideal, o sonho de todo mundo seria ter ali, tem um lateral, tem um zagueiro. Nós ganhamos uma Olimpíada e a Alemanha vai usar três dos jogadores que foram vice-campeões. Então, o futebol brasileiro se ressente ainda de uma safra melhor. É difícil você ter um plantel com poder ter variações ou dentro do grupo fazer variações e encontrar rapidamente a saída de alguém para suprir a necessidade dentro de um sistema novo de jogo que leva um tempo para tu adaptar ou tentar colocar exatamente no lugar. O Miola fala do Celso depois, eu vou falar do Roger aqui. Mas tem que escalar também, escalar bem. Porque mesmo com um grupo deficitário, às vezes a gente vê uma certa teimosia, insistência com alguns jogadores ou uma vista grossa com gente que é bruxo. A gente está falando aqui do Michael, não vamos esquecer do Marcelo Oliveira. Não vamos esquecer do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira... Nossa! Há quem pregue a possibilidade, eu não sei o que vocês acham aí, que estão lá acompanhando no dia a dia, no gramado mesmo, que o Kahneman poderia, já que são dois do lado esquerdo, ele com o Alex Elet, já que não tem o Hermes também, já que não tem o Hermes, bota o cara, porque a Avenida, como chamam, que eu já não acho mais que a Avenida, já está começando a virar freeway o troço, né, cara? Porque os caras estão entrando em alta velocidade ali e ninguém reconhece. Ele está mal ofensivamente também, né? É, e não ajuda em nada. Teve um lance que eu acho que chamou muita atenção, assim, que ele erra atrás, aí a primeira chance que ele tem de um cruzamento no jogo contra o Botafogo, ele acaba desperdiçando também. Então, ele está mal ofensivamente e defensivamente, né? Só que aí é que está. Aí tem que fazer uma improvisação, a gente fala de elenco, a todo momento que a gente vê o Roger ou o próprio Celso Roth perdendo uma peça, tem que fazer improvisação. A gente viu o Celso Roth quando chegou no Inter já testando o Eduardo, o zagueiro, na lateral, por exemplo, né? O próprio William jogando na função de meio campo. É lamentável, mas... Para a dupla Grenal, sempre fazer teste. Se não tem remédio, gente, remediado está. E assim, só fazendo o comentário do William no meio, o Celso acertou nessa situação, porque o Ceará fez um bom trabalho de resguardo atrás e o William tem uma velocidade de transição que ajudou o Internacional. Tu acha que ele não perde, por exemplo, o William não é melhor na lateral do que na função de meio campo? Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu volto a comentar sobre a falta de planejamento. Sim. De tu ter as contratações, porque os clubes gastam valores substanciais, o Grêmio está pedindo 60, o Internacional pediu dinheiro no banco para isso, para aquilo. Mas e cadê o plantel? E cadê os jogadores que foram contratados? Mas, gente, não tem remédio remediado. Estava fazendo pergunta para vocês. O lateral lá, o Wallace Oliveira ou o Ramiro, na hora de improvisar ali. É, aí é que está. Entendeu? Se morrer o bicho-pack, se ficar o bicho-conto. Tu vai deixar o Wallace Oliveira um atentado contra a equipe? O Wallace Oliveira contra o Flamengo, né? Ele teve a oportunidade de ser titular. Ele não vai mais ser titular do Grêmio. Acho que o Roger já conseguiu diagnosticar que ele não tenha a condição de ser um jogador ali para a lateral do Grêmio. Aí acontece isso. Aí vai o Ramiro. Isso é, mas... Essa dificuldade de plantel, que não acho que não só a dupla Grenal, mas muitos clubes do futebol brasileiro vivem e têm que fazer essas improvisações. Sim. Não. E o Wallace Oliveira, até o Matheus estava lá em Brasília, acompanhou esse jogo. Ele não jogou absolutamente nada. Tanto é que, se eu não me engano, ele foi substituído no primeiro tempo. É, no intervalo. Tamanho a falta de qualidade de atuação ruim desse jogador diante do Flamengo, né? Então não tem o que fazer. Chega uma hora que aí a gente tem que morrer... Ou morre com a convicção. Ah, é lateral, vai ter que jogar lateral. Ou tem que procurar uma alternativa. Nós tivemos essa situação na lateral com o Paulo César Magalhães. Também. Ah, é? Bem lembrado, Lugela. Vai fazer o quê com o PC Magalhães, cara? Não tem como, né? Tem que fazer. Não dá nem para massagista. Né? Não dá nem para massagista. É, foi muito fraco. É, vai botar no elenco ali, tem que justificar os alunos. São as avaliações, são as avaliações feitas que deixaram o Aylan, tanto que o Aylan entrou pronto, fez o gol do jeito que ele fez, e aquele gol que ele fez é gol de jogador que está... que só não está com ritmo de jogo total porque não está jogando. Ele sem ritmo antecipa? É, ele antecipa com aquela velocidade e o jogador é treinando e ser parado com a proposta de ir para o Bahia e não foi porque não quis. Não, e o Aylan, como centroavante, ele tem essa característica que me chama muito a atenção. Ele já cabeceia tirando do goleiro, já torneando e tirando qualquer chance de defesa. Tanto é que o gol contra o Fortaleza foi assim, alguns gols no gauchão também é da mesma forma. Eu lembro de um gol que ele fez contra o América Mineiro no Beira-Rio, que também foi até um lance parecido nesse gol contra o Fortaleza, que o William cruza, só que daí o Aylan conclui com o pé direito, né? Mas ele tem muita qualidade, eu acho que é um jogador que vai crescer ainda muito. Ele tem muito bom posicionamento, ele tem uma explosão e é muito rápido. Cheiro de gol. Para mim, eu chamo de cheiro de gol. É, tem posicionamento. Ele cheira gol, tá? Cheira isso. Pelo amor de Deus, vocês viram o gauchão. E essas coisas acontecem, por exemplo, aconteceu por acaso, né? Sim. Ah, o Aylan tem entrado foi por acaso, né? Agora, vocês me correm se eu estiver errado. Já tinha jogado no gauchão, já tinha chamado a atenção o Aylan. Alguém aqui tinha alguma dúvida de que o Aylan jogava mais que o Ariel? O que me chama a atenção é que foi testado o Bruno Baio, foi testado outros jogadores ali na função e esqueceram um pouco Tem alguns jogadores que são engavetados que a gente não consegue entender o porquê. Aí vem o bruxismo, né? É, ou os empresários. Aliás, o empresário do PC Magalhães, do Wallace Oliveira. Tem que bater palma, cara. Aliás, se quiser me empresariar aqui é só chegar no Bratelês, sou DJ, sou um monte de coisa. Não, mas vale lembrar que o Aylan, ele teve uma lesão séria também no jogo contra o Curitiba, né? Ele teve uma luxação no ombro, ficou muito tempo parado, cerca de dois meses e estava muito bem ali. Tanto é que foi naquela arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro. Só que aí, depois quando voltou e já estava também à disposição do Falcão, o Falcão inexplicavelmente não aproveitou esse jogador, né? Essa história do Bahia, tu pode me contar o que você não estava sabendo. O Bahia tentou um empréstimo, o Guto Ferreira não é bobo, é um bom treinador, não é? E ele tentou um empréstimo do Aylan, e o Aylan parece que não quis ir. Isso foi quando, tu lembra? Agora, ele estava treinando em Sepulho. O Bahia realmente tem o Jackson, né? O Muriel está lá também. Iam mandar? Alguns jogadores estão por lá. Iam mandar, ele não quis ir, parece. O senhor está vendo aí em casa, né? Iam mandar o Aylan embora. É brincadeira, né? Depois dessa, pessoal, deixa eu dar um recado aqui, ó. Você já conhece o Omega Plenier? Ele é recomendado por especialistas para evitar o acúmulo de gordura no sangue. A gordura é muito perigosa porque pode trazer problemas cardiovasculares muito sérios. O Omega Plenier é um amigo do coração e alimento do cérebro. Vamos ao recado do Rafael. Fala aí, Rafael. O Omega Plenier é um amigo do coração porque ele auxilia o organismo diminuindo os níveis de colesterol e triglicerídeos e também fortalece as veias e artérias para evitar as complicações cardíacas. É um alimento para o cérebro que repõe um ácido graxo essencial para ajudar na memória. Evita Alzheimer, diminui o estresse e também ajuda as mulheres que já estão no período da menopausa, melhorando a lubrificação interna. O Omega Plenier vai te ajudar até ter mais energia na hora de namorar. Sabe do que eu estou falando, né? Então, olha que fácil. Você toma três cápsulas por dia e tem registro da Anvisa. Não perde tempo, pega o telefone e liga agora. 3023-9444. 3023-9444. Peça agora teu Omega Plenier com descontaço. É 30% de desconto. Isso mesmo. 30% de desconto. E ainda, leva de presente esta linda necessaire. Mas para aproveitar essa promoção, tem que ligar agora. Corre para o telefone. 3023-9444. 3023-9444. Valeu, obrigado, Rafael. O Omega Plenier está dado o recado. Capemisa Seguradora, marque um golaço com os seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa, a seguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Pessoal, falar um pouquinho, rapidamente, também do Internacional. A gente falou mais do Grêmio no início do programa aqui. Mas o Internacional joga amanhã contra o Santos. Volta, atenção mais uma vez, ao Campeonato Brasileiro. E aí, o que dá para dizer? No Brasileiro, ainda segue a sequência de 14 jogos, como é que vocês imaginam o Inter amanhã, a postura do Inter nessa partida contra o Santos no Beira Rio? O Internacional, pela forma do Celso Rotti armar os seus times, ele não vai se descuidar, é se atirar para cima do Santos. Eu acho que ele, pela forma do Santos também jogar, ser um time extremamente técnico, ele vai deixar, talvez, o Santos vir para cima e jogar no contra-ataque. É um jogo extremamente importante, o Internacional precisa pontuar, fazer três pontos para ter um pouquinho de reserva lá no final. Esse jogo amanhã é extremamente importante, a torcida está convocada, tem que gritar o tempo inteiro. Esse jogo vai nos dar um pouco mais de tranquilidade para o próprio trabalho na sequência dos jogos e no final do campeonato. Nós vamos estar brigando lá por ponto a ponto até o final do campeonato. O clima que deu para perceber nos últimos dias, até a gente acompanhando treinamentos, e a palavra dos jogadores, é uma tranquilidade muito grande, um alívio que a equipe teve depois da vitória contra o Fortaleza. O quanto, daqui a pouco, é uma linha tenue da tranquilidade de uma vitória, de voltar a vencer, mas ter também o alerta ali, porque no Campeonato Brasileiro a história é diferente. O que não pode, depois dessas situações, de dificuldade que os clubes passam sem ter vitórias e no caso específico do Internacional com uma pressão muito grande, o que tu não pode é distensionar tanto e relaxar tanto que tu entre na partida completamente desfocado e sem a necessidade mínima de tensão, de vibração interna para encarar um adversário dificílimo e que nós precisamos fazer três pontos em cima desse adversário. isso eu acredito que o Celso Rotti esteja fazendo e também comentei e não entendi até agora por que que o Evandro Mota chegou e saiu uma semana depois, porque esse é o trabalho de um profissional específico dessa área. O motivador, entre aspas, eu não considero o Evandro Mota somente um motivador, ele é um cara da área científica, não adianta tu ter só um treinador gritando no vestiário e fazendo vamos ganhar o U porque não é assim que funciona. Me chamou nessa história do Evandro Mota quando a gente acabou de vender meu jabá aqui também ali na Mix FM a gente estava noticiando no cafezinho no de primeira ali ao meio-dia na 107.1 FM a surpresa que foi na chegada dele porque ele veio rapidamente, ele atendeu um pedido, uma convocação do Fernando Carvalho na sua relação próxima então foi uma chegada surpreendente naquele caráter emergencial o que que levava a esperar que o trabalho fosse desenvolver a um longo prazo e aí surpreende a saída dele agora repentina quanto tempo fechou? 15 dias? uma semana? nem isso foi muito rápido muito rápido né ou ele motivou e a casa está arrumada ou não tem mais como a gente vai porque logo da chegada dele os resultados não foram os melhores possíveis mas não necessariamente o resultado passa pelo Evandro Mota e está acertando o emocional do jogador que está tremendo a perna quando pega a bola para passar e erra um passe de 5 metros ou erra um pênalti no último minuto do jogo exatamente esse é o trabalho do Evandro Mota e isso é a longo prazo não um botão o Tite já falei isso aqui uma vez o Tite no almoço da DBB a gente não é humano o jogador desculpa o jogador é humano ele não é uma máquina não tem como tu apertar um botão agora acerta e agora é isso é um trabalho a longo prazo tem esse efeito a minha preocupação no jogo do Internacional e que eu vou estar atento na partida às 9 da noite lá no Beira Rio é o seguinte é como o Santos vai se portar porque bem como tu disse a gente sabe como é que o Celso monta o seu time e como ele vai pensar essa partida fechando a casinha esperando para sair agora como é que o Santos vai vir porque o Santos vem numa perde o Gabigol vem resultados que não são tão positivos o Santos é idêntico ao Grêmio o Santos encontra clubes ali que estão na ponta da tabela ele faz partidas fantásticas passa por cima por exemplo recentemente venceu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro por 3x0 ao natural sobrando e aí se complica perde para o América Mineiro em Belo Horizonte ou com o Curitiba perde contra o Figueirense na Vila Belmiro que é muito difícil ganhar lá são poucos os clubes que conseguem essa façanha perde para o Curitiba lá no Couto Pereira Curitiba é virada toma uma virada se vê que o jogo com o Figueirense também foi um grande crime o goleiro do Figueirense foi o menor jogador em campo pegou 5 bolas indefensáveis então esse Santos também ele me parece ele é um pouco idêntico ao Grêmio assim de fazer grandes partidas contra clubes lá na ponta da tabela e contra clubes que estão lá na ponta de baixo eles se complicam fora de casa se eu não me engano o aproveitamento do Santos também não é bom tem um ponto a mais que o Grêmio não é um bom aproveitamento o Santos fez 11 pontos fora de casa eu quero saber se o Santos vai vir esperando tentando dar a bola para o Internacional está jogando em casa ver o que vai fazer ou se ele vai tentar partir para cima porque o Inter vai dar campo aí a gente fica observando os resultados hoje eu escutei o Carpegiani falar e a gente vê o velho Cuca o Cuca consegue fazer um time equilibrado entre a técnica e aquela necessidade de garra e vibração que tem que ter e tem peças para isso e tem as peças para isso tudo bem mas ele consegue fazer isso e o Santos parece que é o time é o time que se borra na hora do na hora do vamos ver pois é a gente já fala mais de Internacional de Grêmio também projetando mais essa rodada do Campeonato Brasileiro está chegando para a dupla para a dupla Grenal mas olha só Presa Gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza principal centro comercial de lazer da região sul da capital venha conhecer as melhores ofertas do mercado a seriedade e eficiência dos serviços prestados e faça com mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você acesse e saiba mais www.centralimóveisrs.com.br a Central de Imóveis administra condomínios como ninguém nova Central de Imóveis Zona Sul aluguéis condomínios vendas agora com loja na Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381 385 Fábrica Fantástica Brindes últimos dias para você personalizar produtos para a semana farroupilha conheça a nossa variedade de cuias além das tradicionais de porongo evernizado e personalizadas confira também cuias em porongo natural com revestimento de alta qualidade na cor que você desejar opções com acabamento liso ou com glitter personalização colorida com resina translúcida solicite um orçamento em fabricafantastica.com.br funerária São Miguel a mão amiga nas horas difíceis melhor preço de cremação da região da grande Porto Alegre na hora difícil conte com a melhor compreensão da sua situação informe-se qual a melhor maneira de pagar ligue 24 horas 3222 1265 a funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio mais de 40 anos de credibilidade e olha você já conhece as panelas frigigold gente as panelas que não utilizam óleo preste atenção nesse recado você vai preparar qualquer tipo de fritura e cozimento sem utilizar nada de gordura sendo assim é muito importante para evitar colesterol alto problemas cardiovasculares e outras doenças vamos chamar o Luiz agora para nos explicar melhor e falar mais detalhes dessas panelas fantásticas muito boa noite boa noite para você que está nos assistindo nós estamos aqui falando já alguns dias sobre as panelas frigigold as panelas que não usam óleo gente gostaria de esclarecer para você aqui que hoje em dia nós temos informações você que está nos assistindo aí sabe muito bem do que nós estamos falando aqui alguns dias o óleo é o grande causador o óleo da fritura é o grande causador de muitos problemas sérios de saúde colesterol alto diabetes doenças cardiovasculares como infarto o avc pressão alta e alguns tipos de câncer também estão diretamente relacionados a má alimentação ou seja a nossa população ainda come muito alimento frito no óleo é por isso que a gente trouxe da Alemanha as panelas frigigold que não precisam mais do óleo no preparo do alimento você vai poder fazer bife grelhado bife acebolado frango peixe omelete panqueca daqui a pouquinho você vai ver as imagens aqui no nosso VT tudo é feito sem óleo nas panelas frigigold agora a grande novidade para você que odeia lavar panelas você vai limpar somente com papel toalha minha gente não gruda nada no fundo dessas panelas então a gente está trazendo aqui o grande lançamento da frigigold que é essa panela tamanho médio você pode utilizá-la no forno também você quer assar um bolo quer assar um pão quer assar um frango quer assar uma carne você pode utilizar no forno ela vem com a tampa tampa de vidro temperado com o pegador com acabamento inox olha que maravilha vem mais dois pegadores de silicone para quando você for retirar e você levar essa panela para a mesa não corre o risco de você aquecer a sua mão então vem os dois pegadores temos também a nossa frigideira tamanho 24 que é a frigideira média tem uma grande promoção para essa frigideira comprou a panela e a frigideira você pode utilizar a mesma tampa nas duas panelas então gente ligue agora peça sua você não vai se arrepender porque se você eliminar o óleo você vai estar cuidando da sua saúde e da saúde da sua família também A participação do pessoal da Frigigold também está dado o recado e a gente falando das coisas da dupla Grenal e o Michael a gente estava falando dessa situação do jogador que acaba ficando de fora agora por 20 dias teve uma lesão e é mais uma baixa para o Grêmio é mais uma bênção daqui a pouco vai ajeitar o time do Grêmio na sorte ainda vai botar como tu queria o Salzano vai jogar o Wallace e o Jailson sangue novo e aí? O Michael que já teve aquele trauma no joelho e no tornozelo no jogo contra o Flamengo acabou ficando de fora daquela partida contra o Atlético Paranaense que o Grêmio venceu na Copa do Brasil por 1x0 lá em Curitiba e agora de novo o Michael lesionado fica um bom tempo fora então a chance do Roger dá sequência para o Wallace e para o Jailson no meio campo agora eu espero que não coloque o Ramiro naquela função aí vai insistir nos três volantes eu já vi gente defendendo o Ramiro ali no time titular do Grêmio até que ponto a saída do Juliano não sobrecarregou o próprio Michael porque o jogador que tem uma certa idade e aí a gente acabou de falar sentiu e tem uma lesão dessas o Roger fala que o Grêmio não são volantes não são três volantes ele fala que são médio apoiadores e daqui a pouco essa função sobrecarrega o jogador ele tem que fazer o trabalho de defesa mas também ele tem que ir para o ataque ele tem que participar das jogadas de ataque transição e recomposição ele na parte da transição ele é tão importante não sei se vocês repararam isso na mudança no jogo do Botafogo no segundo tempo quando o Douglas começa a voltar mais para vir buscar a bola carregar ela para frente o Michael é que tem feito isso tirando ali do campo de defesa e trazendo para frente já que o Douglas estão cada vez espetando o homem lá para frente já se sentiu a forma como o Roger trabalha não consegue fazer o rendimento que ele quer durante 90 minutos porque tu precisa de todos os jogadores atacando e defendendo o Douglas por exemplo é um jogador camisa 10 jogador de meio campo mas está muitas vezes dentro da área do adversário encostaram ele lá aí tu pensa o Michael tem que voltar olha estou defendendo o Michael aqui mas é verdade o esquema também o Rumiola tem razão o esquema às vezes é coitado eu tenho padrasto e tenho madrasto são maravilhosos mas ele é padrasto de alguma forma ele acaba massacrando o jogador essa coisa do cara ter que vir buscar lá na intermediária a bola carregar para fazer o jogo acontecer e ainda de vez em quando tem que pisar pelo menos na grande área para arrematar o Michael faz vamos lembrar aqui quanto tempo você não vê o Michael chutando a gol assim se lembrar realmente faz tempo para o Wallace me parece do volante que arrisca de fora da área mais para o Wallace que para o próprio Michael até o Jair se chutou mais e no Inter te agradando essa formação que o Rote colocou contra o Fortaleza colocando o Nico e o Aile que a gente já falou um pouco também isso foi importante deu muita movimentação e mais velocidade o ataque acho que vamos nos ressentir do Dourado não tenha dúvida por mais que o Dourado não esteja jogando o seu melhor futebol a gente vai se ressentir acho que ele vai manter com o menino que foi contratado agora o Eduardo Henrique ele tem uma transição mais rápida que o Anselmo o Anselmo joga mais jogador mais parado mais cadenciador mais guardador de posição então acho que ele vai ter que segurar o Fabinho e liberar o menino para fazer um trabalho de transição junto com o Seiras que na minha opinião aí sim o Celso tem uma virtude em ter encontrado um espaço do Seiras dentro do Internacional no Santa Fé ele jogava mais pela esquerda e hoje ele vem jogando apesar de flutuar ele vem jogando mais pela esquerda conseguindo fazer as triangulações com o próprio Nico Freitas quando cai para aquele lado Nico Lopes Nico Lopes desculpa Nico Lopes Freitas pelo amor de Deus não deixou nenhuma saudade pelo amor de Deus Wilson Matias Nico Freitas acho que naquela época contrataram o Nico errado já era para o Lopes naquela época desculpa o torcedor donado me perdoe não mas já então eu acho eu acho que nós vamos ter nós conseguimos achar uma transição mais rápida com essa com essa com essa formação é mas se for essa composição por exemplo o Eduardo Henrique o Fabinho aí eu acredito que o Fabinho vai sair mais até porque o Fabinho não tem esse cacuete de ficar tanto protegendo a defesa então eu acho que o Eduardo Henrique vai ficar mais posicionado ali como o primeiro volante a frente da zaga e o Fabinho aí vai soltar mais mas uma pergunta para ti tu consideras o Eduardo Henrique mais primeiro homem que o Fabinho? eu acredito que em relação ao Fabinho sim mas eu acho que de primeiro volante mesmo o Inter tem no elenco o Dourado e o Fernando Bob só que o Fernando Bob ele está uma péssima fase eu ouvi do Fernando Carvalho e do Eduardo Henrique até um terceiro volante é assim ó eu não considero esse menino como primeiro homem eu considero o Fabinho mais primeiro homem e um cara que se o Celso chegar e dizer ó tu vai virar cão de guarda tu vai vai cobrir para lá e vai cobrir para cá mas para mim o Fabinho tem que ficar postado na frente da zaga para poder liberar o menino como um segundo homem ou até um terceiro homem em determinados momentos quando tu estiver numa transição é que parece pela qualidade um pouco mais de refinamento é ele tem um refinamento no passe ele dá essa impressão jogador ele tem entupado cabelo exatamente não estou dizendo que é craque muito cedo para dizer longe de craque acho que ele tem um bom passe só usando isso tudo a postura dele mesmo te dá a impressão de um refinamento uma hora que poderia contribuir mais e aí fica essa impressão de que entre os dois tu prende o Fabinho e solta ele e aí vai aí vai o meu comentário segura o Fabinho porque o Fabinho tem uma ele deve ter jogado na vasa bastante se tu não segurar o Fabinho ele vai se tocar para frente e aí é o seguinte o Ceará não está jogando sim tem que cuidar as costas do William pois é então segure 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 um atrás então eu sou não me chame de retranqueiro mas eu acho que a zaga tem que estar bem protegida e nós temos uma vantagem que é o William a forma com que ele ataca com a fase que ele está que tem que liberar um jogador desse para sair mas tem que ter alguém fazer a cobertura sem dúvida agora a minha curiosidade também no jogo de amanhã é saber como é que vai ser a atuação do Jefferson porque até contra o Fortaleza ele jogou bem não comprometeu ali enfim e muito o pensamento no estádio Beira Rio é que o problema do Jefferson é cabeça porque segundo muitos ele tem qualidade só que por algum momento ali foi tudo muito rápido ele fez uma grande Libertadores pelo Inter aí naquele momento também um pouquinho antes até das quartas de final da semifinal ele foi convocado para a Seleção Brasileira para a Copa América com o Dunga e a partir dali começou a descendente foi aquele jogo com o Tigres que ele não jogou bem que acabou fazendo gol contra só que também o Arthur estava sem clima já né a gente acompanhava os jogos no Beira Rio o Arthur errava duas, três bolas em sequência e a torcida já claro ficava impaciente com o garoto e ele sentia completamente é a situação do peso numa hora dessas de um menino que recém subiu e o Jefferson aconteceu a mesma coisa ainda chegou na Seleção Brasileira então as etapas não podem ser puladas tudo tem seu tempo infelizmente os garotos acabam entrando para ter que resolver porque tu contrata dali a pouco um determinado jogador o Dourado surge porque os que foram contratados não deram conta do recado e isso tudo tem seu tempo acho que agora ele tendo ficado um tempo fora aliviou um pouco mais a cabeça está mais tranquilo para exercer seu futebol é o que vai ter que acontecer com o Arthur é que é impressionante que o Jefferson quase foi para o futebol da Itália eu me lembro que tinha uma sabedoria estava interessado e depois ele só foi na descendência e tem o Iago que é esse muito bom jogador claro que quando sobe é aquela coisa não dá para criar uma expectativa tem o Iago que é muito bom lateral também e outro que foi vendido acho que o melhor de todos que era na Seleção Brasileira foi vendido esse já não está mais no Internacional teríamos quatro o melhor foi embora mas eu acho que o Jefferson jogou bem a última partida vai ser mais exigido a torcida do Internacional tem que ter clareza nisso de que o jogo do Ceará era um time com uma qualidade menor dava para ver no toque de bola do Ceará os jogadores a força deles era um time mais fraco um time de Série C então a expectativa para o jogo amanhã é como o Santos vai se portar e aí se a pressão vai ser em cima do Internacional dessa forma vamos fazer uma pausa aqui no Cadeira Cativa na sequência a gente trata mais das situações da dupla Grenal falar de Grêmio falar de Internacional essa projeção aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro estamos de volta aqui com o Cadeira Cativa é rapaz o Notícia Não Faz Feriada a gente está aqui nesse 7 de setembro apresentando as informações da dupla Grenal que também não descansam mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vamos dar um recado mais uma vez da Frigigold você que está acompanhando Cadeira Cativa fica de olho nessas promoções e o recado pessoal da Frigigold vamos lá conheça agora a revolucionária panela Frigigold a panela que dispensa uso de óleo em sua cozinha é isso mesmo com Frigigold você faz ovos carnes frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo seu alimento fica saboroso saudável e não gruda na panela Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore que não deixa o alimento grudar dispensando qualquer tipo de gordura você cuida de sua saúde e facilita sua vida pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar as panelas Frigigold são bonitas duráveis e vêm em diversos tamanhos ligue agora e confira uma super promoção na sua região depois de experimentar a Frigigold você não vai querer usar outra panela Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa a ligação é gratuita ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold viu só que interessante viu só que interessante que legal nós temos vários modelos de frigideiras e de panelas então você ligando para o nosso telefone amanhã de manhã nós vamos retornar a ligação para você nós faremos a entrega na porta da sua casa e tem desconto especial para você que está nos assistindo aqui no Cadeira Cativa de R$ 75 a parcela essa panela tamanho médio você vai pagar apenas R$ 55 a parcela gostou da nossa frigideira para fazer panqueca o ovo frito aquele bife olha só gente apenas R$ 39 a parcela essa frigideira tamanho médio também ligue agora para o telefone que está aparecendo no seu vídeo você vai ganhar um brinde especial da Frigigold e as primeiras 50 ligações ganham esse desconto especial liga agora 4003 4220 está aí no seu vídeo você pode dar só um toquezinho amanhã nós vamos retornar a ligação para você valeu está dado o recado o Marcelo Salzano ele vai preparar tá pessoal a janta depois para a gente terminar esse feriado tudo comigo com a Frigigold olha só supermercado ofertão o ofertão é sempre a melhor opção carnes selecionadas com qualidade e preço justo supermercado ofertão a melhor carne assada de canoas todos os sábados domingos e feriados rua Bolívia 1152 próximo ao hospital universitário no ofertão a entrega do rancho é gratuita em compras acima de 100 reais informações e reservas 3478 3775 clínica Erectos especializada no tratamento das disfunções sexuais ejaculação precoce disfunção erétil e tratamento para quem já tem prótese peniana conheça os nossos tratamentos sem medicamentos e sem contraindicações com 98% de satisfação ligue para 3333 6187 e marque a sua consulta com a doutora Dornelis com certificação internacional clínica Erectos 3333 6187 E olha só você quer táxi com conforto qualidade e segurança a um toque baixe gratuitamente o aplicativo do Sintaxi o melhor meio de chamar um táxi escolha o motorista verifique o valor da corrida pague com cartão de crédito ou débito receba o comprovante de pagamento em seu e-mail e avalie o serviço rápido e simples entre agora nas lojas da Google Play e Apple Store e instale o aplicativo em seu smartphone os taxistas podem se cadastrar no Sintaxi Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre a verdadeira e única casa de todos os taxistas pessoal nessa reta final do cadeira cativa aqui a gente tava falando da garotada né e a gente viu por exemplo a utilização da gurizada no passado também esse ano né por exemplo muito se reclamou do Henrique Almeida que não vem fazendo uma boa apresentação quando tem oportunidade mas é o momento de colocar por exemplo um Batista ou um Guilherme como é que você vê essa utilização da garotada nesse momento pelo técnico Rod é na fogueira né sempre joga gurizada na fogueira né então o Batista entra pra virar um jogo que tá 2 a 0 no segundo tempo é complicado agora eu sempre pensando entre o improviso ou às vezes jogar na fogueira vamos lembrar o Barão de Tararé é da onde mesmo se espera que não vem nada do Henrique Almeida a gente tá vendo que não vai vir nada do Henrique Almeida aliás diz que a bagunça lá tá grande lá do seu Henrique Almeida tem um grupo de amigos ali inclusive são vizinhos lá do seu Henrique Almeida diz que vão baixar o volume aí que o pessoal quer dormir depois das 10 ali da noite o pessoal de Boné lá tá incomodando lá o condomínio então aí as coisas né onde a fumaça a fogo tá eu acho que é momento de pensar em Batista o Roger se deu conta do Guilherme não sou eu que tô dizendo o próprio Roger tá buscando ele como opção na falta do que não tem vai buscar no Guilherme o Batista já entra e faz gol me lembra ele jogou o Brasileirão já entrou e fez gol se não me engano não foi só esse agora que ele fez não tô me recordando agora qual a participação do Batista mas já teve já teve sim o seu Batista no Brasileiro não foi o primeiro gol dele ele já fez dois gols na temporada mas bom na temporada no Brasileiro foi o primeiro do Batista sim mas também pouco a gente viu o Batista no Brasileiro enfim é como o Paulo entrou num 2x0 tem que virar o jogo estão sentindo não é fedor não é cheiro bom mesmo de gol então o menino entra naquela fogueira lá com o time todo desarrumado e faz gol então sabe o Henrique Almeida treina uma semana os caras tiveram uma semana pra treinar então eu acho que na falta do que fazer tem que procurar alternativa sim e a molecada acho que o Roger se deu conta disso foi buscar essa molecada aí pra resolver é por aí também no Internacional o Wylon até tem uma rodagem maior mas ainda é garota eu me lembro que até ele falou numa entrevista coletiva que daqui a pouco os jogadores da base são mais cobrados do que os jogadores que vêm de fora porque tá ali já tem toda a estrutura que foi utilizada pelo clube então em alguns momentos a cobrança até é maior o Wylon vai por essa linha também se for pra pensar em aproveitar um Ariel que vem de fora um Wylon que tá ali nas categorias de base o Inter conhece o Wylon acaba sendo uma peça melhor essa história a gente já viu desde o ano passado e em várias outras situações é claro que existe em alguns treinadores o perfil de trabalhar melhor a subida de um jogador da base para o profissional tem alguns treinadores que são talhados tem outros que não gostam de fazer isso é visível e também o respaldo de uma diretoria trabalhar devagarinho o jogador que sobe da base que ele que ele vai ser aproveitado com o tempo e no momento que ele entra ele vai entrar ao natural é isso acho que não tem muito mistério é fazer o feijão com arroz o simples o simples é isso é trabalhar com calma para que no momento que o jogador entre ele já tenha sido já um dois meses atrás através de conversas com os treinadores através de conversas com a diretoria com o vice-presidente de futebol com o diretor de futebol que está chegando o momento dele jogar é claro que tu necessita de jogadores de mais rodagem no Grêmio tem lá um Douglas o Internacional acho que rompeu num momento errado com o D'Alessandro acho que esses jogadores mais jovens poderiam estar assessorados no D'Alessandro num determinado momento o Alex não tem esse perfil então trabalhar o jogador para que quando ele entra ele não sinta a pressão da torcida que não tem essa paciência como tem com uma contratação que vem de fora e eu acho que às vezes parece que a contratação que vem de fora dão mais tempo para ele dar uma resposta no time principal do que um garoto que aparece ali aí faz uma partida não esse aí não dá mais esquece volta para a base tem uma noite que aí você joga muito a gente escuta a gente escuta até hoje gente pedindo o Anderson sim e não tem mais condição é o outro que já teve oportunidade a gente continua escutando teve 500 oportunidades a gente continua escutando e mexe na posição e bota ali para armar e bota para volância e não rende quanto tempo se brecou a subida de um outro jogador falaram muito do Charles o Charles foi bem no Grenal jogou muito bem no Grenal o Internacional ganhou 3 a 0 no Grenal subiu 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 o Charles eu vi jogando o ano passado na Copa em São Paulo foi bem na Copa em São Paulo tem vários jogadores com potencial aí diz ah o jogador sente quando sobe tem que ter um trabalho de transição e outra coisa não é só a conversa do treinador não é só a conversa de um dirigente e tem que existir uma interação das categorias dos dirigentes das categorias pra fazer essa transição bem feita e que não existe não existe no Internacional e também não existe nos outros clubes eu quero lembrar de um menino só um menino pra não deixar esquecer um lateral que jogou na lateral mas se eu não me engano a origem dele é meia mesmo que é o Iago do Grêmio jogaram ele numa fogueira contra o São Paulo na falta de lateral esquerdo botaram o menino foi bem então às vezes também tem o jogador ô meu tu tem uma oportunidade agora vai lá e te mata os caras que assumem que assumem a pronta lateral o Brasil tá precisando tanto de lateral também fica aqui o tempo inteiro pra criança Daniel Alves tá aí ainda tá né pois é que aliás o Iago renovou o contrato até 2019 com o Grêmio então portanto vai ser vai seguir carreira o Roger falou o Roger falou acho pro Iago te arrisca na lateral vai pra lateral porque tu te apresenta bem ali e é uma posição que o Brasil tá muito carente então mostrou um bom futebol ali cara te abraça ali na posição e ele tá tendo a sorte de ter um treinador que veio da base que veio da base que foi um grande jogador na função passou por todas as etapas conhece a função como poucos e tá ali é oriundo do clube que vai dar todo 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 o respaldo pro jogador subir né agora voltando ao Charles que a gente tava falando anteriormente aqui o Charles também tem uma muito boa bola aérea tanto ofensiva quanto defensiva essa é uma das principais características desse jogador tanto que chama atenção no time base do Inter lá e agora no profissional daqui a pouco pode receber uma oportunidade também ele tem uma vitalidade ele vai de área a área né é bom jogador ele foi observado pelo Falcão né até se cogitou ele ser titular em determinado momento não aconteceu mas chegou a treinar no time principal e o Falcão o Falcão tem um olho clínico o Falcão ele pinça alguns jogadores assim a seleção que ele acabou buscando na época chamando o Cafu chamando determinados jogadores ele tem um olho clínico sim pra isso é um cara que entende tanto de bola é uma pena que ele não consegue passar o o peladeso o futeboleza ele sabe mas o peladeiro ali o peladeiro ele sabe observar futebol como ninguém só queria perguntar pra vocês a gente tá chegando aos finalmentes né nessa projeção que foi apresentada na terça-feira sobre os matemáticos falando em 29 pontos pro Grêmio G4 não tá falando em título G4 e 24 pontos pro Internacional espantar o fantasma do rebaixamento acho que é por aí né é que depende é rodada jogo a jogo a gente sobe um pouquinho a gente sobe já foi por exemplo pro Inter sair da zona de rebaixamento chegar a 42 43 atualmente tá nos 45 depende de rodada rodada aproveitamento mas não vai fugir muito disso olha 45 pra não ter nenhuma dúvida 45 com segurança e 44 mas acho que 44 já escapa hoje 48 acho que o Inter já tem 24 aí pra chegar mais 24 é 48 então acho que 44 acho que ele já escapa pra mim é folga esse 46 por isso que eu tô dizendo assim a reserva passa pelo jogo de amanhã o jogo do Santos é importantíssimo e aí vamos torcer um pro outro Miola mas é verdade eu escutei bom torcer um pro outro tu me ajuda eu te ajudo eu escutei gremista dizendo assim que não me interessa quero que vocês percam o Santos a última que eu ouvia de não taça não ganha 15 anos mas tudo bem mas taça tem um monte na arena eu quero que eles eu sou da visão de que tem que o que importa é o Grêmio já que falam tanto isso tem que ganhar um título mas você vê ainda alguma possibilidade de título ainda vislumbra alguma coisa para isso que eu tô chamando a atenção você amigo gremista que nem eu você entendeu eles estão falando em G4 29 pontos gente é ponto pra caramba nessa fase que nós já estamos já avançados no segundo turno 29 pontos o Grêmio tem 36 tem que ganhar bota mais um então para ter a gordura para ir para os libertadores é difícil 30 pontos é difícil é o que o Grêmio tem 36 hoje o Grêmio tem que fazer uma campanha similar e não tá fazendo o futebol não é o mesmo do primeiro turno me corrija se eu tiver errado eu não tô vendo eu acho que a gente tava falando o Roger na primeira parte que às vezes a gente não segura para não criticar o Roger porque querendo ou não ele fez um bom trabalho no Grêmio ele arrumou uma casa ali com peças mas ele não tá legal também nos últimos jogos em relação à substituição a forma como ele repensa o jogo durante a partida ali acho que descambou um pouquinho também o técnico Roger não sei se vocês tem a mesma tenho e eu ainda sigo naquela teoria de que eu sei que é difícil o meu maestro pifador sou fã o último camisa 10 daqueles elegantes maravilhosos com a barriguinha cabelo cabelo grisalho é um homem homem né um homem homem só que quando ele sai do jogo eu sei que ele fica cansado o time desarruma entendeu tem que achar o Roger tem que agora achar alternativas pro Grêmio se ele tiver que tirar o Douglas pra que o time não fique daquele jeito as modificações contra o Atlético Mineiro também foram catastróficas o Ramiro a entrada do Ramiro nessa insistência no Ramiro tu me dá uma boa notícia né renova com o Iago até 2019 mas renovou com o Ramiro até 2019 também né então essas coisas assim cansam a torcida do Grêmio e a última coisa que eu quero falar é o seguinte que tipo de motivação o jogador precisa quando eu ouvi isso estamos desconcentrados no primeiro tempo que tipo de motivação amigo Grêmio o cara tem que ganhar 150, 200 mil reais 15 anos sem ganhar um título a torcida clamando por isso e o cara está desconcentrado o Evandro Motta me dá o telefone eu tenho que ligar pro cara lá pra motivar os caras eu acho que essa situação eu guardado as proporções de vestiário de futebol de campo de futebol de salão a gente chamava na época de futebol de salão nessas horas tu tem que ter um homem forte de vestiário tu entrou no vestiário tu fala em cheiro né eu acho que quem não tem cheiro de vestiário que não entre eu já falei duas vezes isso tu entrou no vestiário tu sentiu que tem tititi papapá papapá tão desconcentrado alguém tem que chegar e ó seguinte pessoal tem jogo essa 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 é é é é é o foco que em alguns momentos os times perdem em momentos extremamente importantes é é é é caem ou perdem uma classificação ou perdem um campeonato em função de um homem de vestiário forte que chega tá na hora de se concentrar pessoal acabou a festa pessoal agradeço a participação aí obrigado pela paciência confesso que é a primeira vez que eu tava na bancada apresentando aqui foi muito bem foi muito bem parabéns bom dia valeu valeu pela participação aí e a todos em casa um grande abraço uma boa noite amanhã volta Luiz Carlos Zec né não vai ter esse rostinho bonito aqui na frente vai voltar o Luiz Carlos Zec na verdade amanhã Maurício Freitas vai comentar Inter e Santos no estádio Beira Rio ah tá fácil essa vida Luiz Carlos Zec então na sexta-feira volta o Rec Maurício Freitas então amanhã já comando cadeira cativa um abraço a todos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri